Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap galera, é só de notificação, galera, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se vocês entrarem no canal, galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item aqui, muito top, caçador de demônio, machadão, louco mesmo galera, é nesse mapa aqui Nós vamos entrar aqui no mapa, eu vou estar explicando o que tem que fazer, beleza? Galera, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentivo eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Galera, aqui é o seguinte, você precisa de moeda, eu vou estar explicando como que ganha aqui galera Uma hora e meia, você consegue coletar 25 moedas aqui, tá vendo? Ó, aqui aparece quantas de moedas que você vai coletar, beleza? É só ficar uma hora e meia que você consegue Aqui galera, no dungeon galera, tá o dragãozão que da hora, voando No dungeon aqui galera, ó, você entra aqui no dungeon, beleza? E você vai clicar aqui ó, lutar Aí você coloca aqui, não importa, qualquer um aqui, vou pôr no primeiro que é só pra mostrar pra vocês Ó, aí você vai estar derrotando esses caras Cada um que você derrota, galera, você vai ganhar um baú, vai aparecer aqui no canto, tá vendo? Eu vou sair, beleza? É só pra mostrar pra vocês Ganhou o baú, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no baú, vai clicar na engrenagem, deixa do jeito que tá o meu pra começar Aqui galera, você consegue ganhar, acho que é 125 moedas galera Ó, aí você vai ganhar aqui, beleza? Demora um pouco galera, demora um pouquinho Às vezes você ganha duas, três de uma pancada só, às vezes demora um pouquinho E aparece aqui, as moedas que você ganha, é 125 meu irmão, aparece aqui, tá vendo? Se você coletar 125 galera, pode parar que você não consegue coletar mais moedas, beleza? Então é essas duas fórmulas Galera, deixa eu parar aqui Tinha o portal aqui, eles tiraram Mas agora eles colocaram de novo O portal dava 50 moedas Eu não sei se tá dando 50 moedas Porque eles removeram um tempo atrás E agora eu vi aqui que eles ponharam de novo Então, passe lá o orb, lá o parkour E vê se tá dando 50 moedas No final lá, é bem de boa galera Não é tão difícil, dá pra você passar ali uns 10 minutos ali Vai depender um pouco da sua agilidade também Eu consegui passar ali uns 10, 15 minutos, eu lembro lá Quando eu passei outra vez A primeira vez, demorei um pouco pra pegar as manhas Mas passa lá e olha Se tiver um baú lá em cima, você vai abrir o baú E você vai ganhar 50 moedas Testa aí, porque eles removeram E agora eu entrei e o portal tá aqui de novo Posso ser que tá dando 50 moedas aí de novo Beleza? Então, testa aqui, entra aqui Só entrar aqui, ó É bem de boa E você chegando lá em cima galera Lá em cima, lá tá vendo? Você vai ter um baú, você abre E você vai ganhar 50 moedas lá Beleza? Testa pra ver se tá funcionando ainda Porque, como eu falei, foi removido E agora o portal voltou Posso ser que tenha voltado então A missão aí de 50 moedas também Galera, o item que chegou novo está aqui, ó É esse machado, 700 moedas pra tá coletando ele Mas tem vários itens aqui que dá pra pegar, ó Tá vendo? Tem item de 300, 450, 450, 350, 500 Ó, tem item de 600 Esse aqui é o mais caro que veio até agora aqui no jogo Vai vir outros itens aqui, ó Eu tava dando moedas Esse aqui, ó, da hora galera Olha só que bacana, ó Muito da hora isso aqui, hein galera Da hora demais mesmo, ó Então tem esse aqui, ó Hambúrguer também, ó É uma roupa Vai vir outros machados aqui também, ó Beleza? Então, esse mapa É o mapa que tem muitos itens, galera E dá pra você tá farmando um pouco aí Todo dia você conseguir Você consegue acumular 1.500 moedas, galera É o máximo que você consegue Então você acumula ali Com o item que você quer E continua jogando Vai pegando mais moedas Aí, beleza? Então, galera É isso que vocês tem que fazer Pra tentar conseguir o item novo Mas, como eu falei pra vocês Tem vários itens aqui Que vocês podem estar pegando também Caso vocês não pegou Beleza? Esse mapa aqui Tem vários itens top aqui Beleza? E vai chegar muitos itens aqui Belezinha? Vou tá deixando todos os links aí, galera É só você tá fazendo O que eu expliquei no jogo Que vai conseguir as moedas E você pode tá comprando aqui Vários itens Aqui você pode acumular 1.500 moedas, beleza? Você tem direito a 125 no baú E 50 ali Belezinha? 50 ali não 25 ali Então você consegue coletar 150 Joga o Orb lá, galera Pra ver se tá dando 50 lá Se você conseguir pegar 50 Melhor ainda Que você conseguirá 200 moedas por dia Testa aí Depois eu vou testar Depois do vídeo aí Pra ver se tá funcionando Beleza, galera? Então é isso Todos os links desses são do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau